E aí, Lermão, como é que tá as coisas? Beleza? Tudo de boa, tudo na paz? E o pessoal lá, como é que tá? Tá morrendo um carinho, né? É, mas também, cara, esse coronavírus aí, né, Lermão? Mas, do resto, como é que tá a família, o pessoal lá? Boa, rapaz, rapaz, melhor. É sério? É sério. Ô, louca, anda. Olha, você tá de zoeira, cara. Esse Lermão é brincalhão, não pode ficar brincando com essas coisas, não, Lermão. Não tô vendo, não. Você é louco, cara. Morreu, meu tio. Mas, do resto, tá tudo certo? É a minha voz. Acha, Lermão? Não tava sabendo isso aí, não, pô. Ô, louco. Sério mesmo? Se o ava morreu, parcial, desculpa aí o meu peso. Mas, você tá bem? Como é que você está? Esses dias aí, como é que você tem passado aí, Lermão? É? Graças a Deus, né, Lermão? E aí, Lermão, como é que tá lá nas casinhas, lá? Várias pessoas, mano. Hã? Dessa, tem uma parte de gente. É? Pode dar... Pra caramba. Lá nas casinhas, lá mora bastante de jeito diferente, né, Lermão? É, conheço tudo, tudo, tudo lugar, os caras, a gente lá. Mas, o pessoal que mora lá nas casinhas é de lê, meu. Jair em Coelho. Jair em Coelho? Jair em Coelho ali, vale. É, 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 grudadas as casinhas com o Jair em Coelho ali, não, né? Não, não. Você acredita que eu nunca fui lá, Lermão? Nunca fui nas casinhas? Nunca fui lá, cara. Nunca fui. Sério mesmo. Mas, qualquer dia, eu vou pra lá. O que você acha que daí hoje pra lá? Vamos pra lá hoje, Lermão? Eu vou. Você tem coragem de ajudar, eu? Pode vir com ela. Ah, pra não conhecer as casinhas lá, como é que é? Não, não conheço lá ainda, não sei como é que é lá. Eu gosto de as ações do canto ali. O pessoal fala que lá é legal, que é um lugar diferente. A rua é tão bonitão, né, irmão? Azul. Azul de lá é diferente das ruas daqui, né, irmão? É. Não é tudo igual, né? Não. O que que tem lá, Lermão, que aqui não tem? O que que tem lá, que aqui no Primavera não tem, né, irmão? Rap. Rap? Aqui também tem rap, Lermão. Jardim Primavera tem reto também, tem reto, ó. Tem as descidas aí, Lermão. O que que lá tem, que aqui não vai ter? Coisa mínima, né? Beleza, Lermão. É isso aí, rapaziada, né? Tá se iniciando mais um vídeo aqui. O Lemão tá aqui com nós, aqui, trocando uma ideia. Tô descendo ali. Conversar com... Conversar com o Antônio ali. As coisas tá indo devagar, né? Tá arrumando uma coisa, às vezes tem outra, mas a gente não pode deixar se levar. Tem que tá correndo atrás de uma e depois atrás de outra. E depois vai vir outra, tem que correr atrás da outra também. Então eu tô indo ali no Antônio aí trocar uma ideia com ele, pra ver se ele... Se ele arruma um CD ali pra mim, tem uma formatação melhor. Oi? É... Que o Windows... O Windows que eu tô ali, preciso dar uma mudada. Então a gente tá... É tipo ponhando... Ponhando ordem na casa, né? A gente tá ponhando ordem na casa, tá arrumando as coisas. Tá deixando o computador da hora. Pra não perder tempo, né? Tem uma edição legal pra gente tá... Tá trabalhando. E o Lemão tá aí com nós aí. Veio lá das casinhas. Lá, né? Veio fazer um peão aí. E o Lemão tá aí com nós aí. Nós tá descendo aqui. Mas é isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Tamo junto aí. É... O que eu fiz com o Antônio. Pra ele dar... Pra ele ajeitar o CD aqui pra me ativar o sistema do computador lá. Tamo aí. Tamo nessa jornada aí. Pra mais... Deixar aí o sistema da hora. Tamo fazendo um peão aqui. É... O Lemão tá aí na contenção aí com nós aí. Pra dar uma força pra nós. Tá mais chegando ali na frente aí, rapaziada. E vamos deixar daquele jeito lá. Vamos dando essa conta aí. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Deixem seu comentário aí. Tamo com nós aí. É isso aí, rapaziada. Tamo subindo ali. Eu tava passei na casa com o Nino ali. Trocou uma ideia com o Nino. O Bíblia tá aí na contenção aí. Tamo junto. Eu vou passar no Antônio. Como eu tava falando pra vocês. Eu deixei... Eu deixei ali... O CD ali. Pra ativar o computador, o sistema. E... Então a gente vai passar ali no Antônio ali. E a gente vai pegar com ele. E a gente vai subir. Olha o quebrado como é que tá hoje. Olha a rua aí, ó. Como é que tá? Mostra a rua ali, ó. Olha como é que tá a quebrada nossa aí. Jardim, primavera. E nós tá aí. Nessa contenção aí, rapaziada. Vamos estar junto com nós. Vamos estar junto com nós. Vamos somar. Vamos continuar com nós essa caminhada aí. Nessa estrada aí. Eu acredito que nós juntos, somando, nós fazemos melhor. Não dividindo. Não subtraindo. Mas nós somando. É... Um com o outro. Juntando uma coisa com a outra. E nós vai estarmos juntos aí. E nós estamos subindo aí, rapaziada. Jardim, primavera. Ele tava ali na casa dormindo ali. Trocando uma ideia. O Dica tava ali com o Noi também. O Leão. E... Daí tá subindo aí. É... Deixa ele ali com o Antônio ali. Pra ele ativar. Criar um CD ali. Pra ativar o sistema do computador. Quando ele tá fazendo ali pra nós. Daqui a pouco nós... Tá subindo ali pra cima ali, ó. Olha como é que tá o Jardim primavera aí hoje aí, ó. Tá desse jeito. Como é que você? Então nós vamos chegar aí, rapaziada. Vamos tá nessa sintonia aí. Vamos pro Noi. Porque... Noi não pode parar. Nós tem que tá seguindo aí. No dia a dia. Nós tá... Somando aí, né? Então... Tem que tá fazendo essa sintonia aí. Nós tá chegando no dia a dia, cara, rapaziada. Trocando uma ideia. Pra gente fechar essa situação aí. Valeu! É isso aí, rapaziada. Tamo subindo ali. O Biba tava dando uma força ali pra nós. Tamo aí. É... E nós tá na sintonia aí. Tô aqui embaixo aqui. Fui no Antônio ali pra ver se ele grava um CD pra mim ali. Pra ativar o computador. E o Noi tá... O Noi tá na atividade aqui. Vou ver se eu falo com ele. O Antônio gravou o CD ali pra mim. Deu certo. Agora eu vou chegar em casa aí. Vou apunhar o CD pra ativar o sistema Windows 10. Vou passar o sistema com o Windows 10 ali. Vou ativar o sistema do computador também. Tamo aí, né? Tamo junto. Com consistência aí. Na contenção. Vamos nessa, rapaziada. Tamo junto aí, ó. O Primavera, como é que tá hoje aí, ó. Tem um problema aí, rapaziada. No som. Dessa parte aí pra frente aí. Eu tô falando daqui do meu computador. Mas é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Ainda tava passando perto do pessoal ali. Cumprimentando o pessoal. Trocando ideia. Mas é isso aí. O som não saiu. Mas ele tá aí, rapaziada. É isso aí. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Estamos juntos nessa jornada aí. Valeu, rapaziada. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho